Nody Abra o astro Nody Nody No seu carro amarelo Abra o astro Nody Nody O dia vai ser tão belo Abra o astro Nody Nody Vamos gritar um viva Vamos dançar, cantar O dia de alegria É o Nody Abra o luz Abra o astro Nody Nody Com a buzina a tocar Abra o astro Nody Nody Todos cá fora a brincar Abra o astro Nody Nody Vamos gritar um viva Preparar Está pronto já Hoje é um grande dia Nody está chegando Abra o astro Nody Nody No seu carro amarelo Abra o astro Nody Nody O dia vai ser tão belo Abra o astro Nody Nody Vamos gritar